Fala aí meus amigos, tudo bem com vocês? Hoje estou aqui para mais um vídeo do canal Faça a Sua Obra. Hoje como vocês podem ver, eu estou montando esse telhadinho aqui. É o telhadinho aqui da Casa de Ferramentas. Como você pode ver, aqui é um telhado simples. Eu já coloquei essas duas telhas aqui e vou mostrar para você como é que nós fazemos a instalação dessas telhas. Qual a primeira dica? A primeira dica é você sempre andar onde é as terças aqui. Se você quer mais segurança, eu aconselho você a colocar tábuas aqui atravessadas. Como eu já tenho experiência, eu sempre ando aqui nas terças. Para mim fazer a instalação aqui das telhas de fibrocimento, eu vou utilizar esse gancho aqui. Eu tenho um vídeo no canal onde eu ensinei como dobrar esses ganchos aqui. E o outro gancho que é o que pega por debaixo da terça. Tem dois tipos de gancho. Esse que eu vou utilizar, ele pega aqui na orelhinha. Da terça. O outro ele pega embaixo. Eu vou deixar o link para você, aí, para você acessar o vídeo, para você ver como é que faz esses dois modelos de gancho. O grande e o pequeno. Eu vou utilizar aqui uma chavinha, pode ser essa aqui, essa chave aqui, universal. Ou uma chavinha 11, para estar fazendo um aperto das porcas. Essa aqui é a porca. Vou utilizar aqui também, parafusadeira, com uma broquinha 6mm, para mim furar aqui, para mim passar o gancho. O macete que eu uso aqui, é esse aqui. Eu coloco a régua lá naquele primeiro parafuso que eu fixei aqui. Você pode observar aqui. Eu coloquei um parafuso aqui. Eu não coloco linha, eu uso esse macete da régua comprida. Você pode observar que a régua está alinhada aqui, com a terça. E o que eu faço, então? Eu faço as marcações. Aqui vai ter uma marcação aqui. Um detalhe muito importante. Sempre você vai fixar o parafuso no encontro das telhas, na onda aqui. Onde ela sobrepõe a outra telha. Eu vou marcar aqui. Vou marcar aqui, a parte de baixo. Eu sempre cuido aqui, sempre pisando na terça. Vou colocar aqui na do meio agora. Você pode ver esse macete. Eu coloco ali, já está fixado o parafuso. Vou fazer a marcação aqui, onde ela sobrepõe uma a outra. Está alinhado ali. Risco aqui. Esse telhado aqui, ele não é um telhado embutido. Eu só passei esse meio tijolo aqui, para mim fazer a pingadeira. Em cima desse tijolo, da parede aqui, aí vai o ruflo. É para proteger aqui a parede. Aí o ruflo, ele vai descer. Ele vai ser por cima da parede e vai descer aqui na telha, direto. Aí essa parte aqui, eu não preciso fazer o reboco. Você pode ver que a telha está encostando no tijolo. E nem é nessa parte aqui. Você pode observar aqui, que a telha encostou diretamente no tijolo. Se fosse telhado embutido, que erguesse as platibandas grandes aqui, um metro, um metro e vinte, oitenta. Aí teria que fazer o reboco, porque daí para fixar o ruflo, aí teria que estar rebocado aqui. E como esse ruflo, ele vem por cima da parede e desce diretamente na telha, aí não precisa fazer esse reboco. Você deixa assim mesmo. Outro detalhe muito importante. Você vai colocar a primeira telha no esquadro. Você vai achar o esquadro da parede. Por isso é muito importante você já iniciar a construção bem certinho no esquadro. Aí o teu telhado, ele vai ficar bem perfeito. Lá eu não utilizo linha, como é um telhado curto, o que eu faço? Se eu coloco a primeira, aí eu venho acertando de uma a uma. Alguns profissionais, eles colocam todas as telhas. Se fosse outro profissional, o que ele ia fazer? Ele ia colocar todas as quatro telhas aqui, ele ia passar uma linha, ia alinhar e ia colocar os parafusos. Eu não, eu costumo fazer assim. Vou colocando de uma a uma, que eu acho mais prático. Vou fazer um outro vídeo posterior a esse, na outra obra que a gente vai iniciar. Que eu vou mostrar para você a colocação de telhas sobrepostas. O que é isso? É quando os ambientes são grandes, aí você usa duas telhas. Aí tem que cortar os cantos das duas telhas, onde faz a sobreposição das telhas, para que elas não fiquem encavaladas. Mas isso é conteúdo para o próximo vídeo. No vídeo de hoje você vai aprender como fazer um telhado simples como esse aqui. Eu vou deixar também um link aqui da playlist da Casa de Ferramentas de Estúdio Faça Sua Obra. Eu já tenho vários vídeos lá para você curtir. Deixe o seu like, deixe o seu comentário. Então é o seguinte, aqui eu já fiz a marcação. Como eu falei para você, aqui você, por segurança, você pode estar colocando tabas. Como eu tenho experiência, eu ando nas terças mesmo. Vou furar aqui onde eu fiz a marcação. Aí eu coloco aqui, de cima para baixo. Eu faço dessa forma aqui. Ajeito aqui, puxo para cima. Coloco aqui. A gente tem que atravessar aqui. Aí nós vamos enganchar ali. Eu enganchei na orelha da terça ali. Essa terça é uma Viga G. Então ela tem aquela bordinha onde a gente encaixa aquele gancho. Encaixou o gancho lá. Aí eu só vou ajustar aqui a porta. Fazer o aperto. Como eu falei para você, eu vou estar utilizando uma chave 11. Aí você vai apertar até a borrachinha encostar bem. Ela fica bem justinha aqui para não dar vazamento. Depois o que eu faço? Eu ainda venho passando silicone. Eu limpo bem aqui esse pó. E passo o silicone para terminar de fazer a calafetação. Para não dar vazamento. Feito isso, você vem para dormir. Já está marcado aqui. Aqui você vai encaixar aqui também. Encaixou? Você coloca por cima mesmo. Não há necessidade de ficar uma pessoa lá embaixo colocando aqui os parafusos para você. É só você dobrar ele assim, meio que em 45, não muito fechado. Aí você passa ele no furo. Com facilidade daí. Dá um aperto. É bem simples. Aqui como você pode ver, eu já fixei o de cima, o do meio. Agora vamos para a beirada. Depois eu vou voltar com a continuação do vídeo. Então não sai da sequência desse vídeo aí. Para você ver depois o resultado final. Eu vou colocar a terceira telha. Eu acho que a última telha eu vou ter que cortar uma onda da telha. Aí eu vou cortar e vou estar voltando com a continuação desse vídeo. Então é praticamente isso aqui. A gente já fez a colocação dessas duas telhas. Eu utilizei esse macete da régua. Eu coloco a régua aqui alinhada com a terça. Como eu falei no início do vídeo, com o primeiro que eu já fixei, você pode ver que está batendo aqui certinho. Aí eu venho e faço a marcação. Agora eu vou colocar aqui a terceira telha. Aí nessa onda que ela vai sobrepor em cima dessa, a gente vai fazer a fixação do outro parafuso. Então é isso aí. Daqui a pouco eu já volto dando continuidade a esse passo a passo para você. Bom galera, continua aqui o nosso vídeo de como instalar as telhas. Você pode observar que a gente já ergueu aqui as quatro telhas. Um detalhe importante que eu quero passar para você é essa parte aqui. Você sempre tenta deixar bem justinho aqui. Você mede aproximadamente aqui 4 centímetros de transface. Tem que ficar visível essa marca dessa letra aqui, que é onde eles colocam a impressão aqui de fabricação. Tem que ficar visível essa letra. Aí você vai ver que está bem encaixada a sua telha. Nunca você deixa muito remontado para baixo, descendo muito aqui para baixo. Não vai ficar feio. E aí não vai ficar o encaixe perfeito da sua telha. Já fixei já as três aqui. Agora eu vou fixar a última. A última aqui nós tivemos que cortar ela. Eu cortei ela com 64 centímetros. Você pode ver. Eu cortei ela. Outro detalhe que você tem que observar é aqui. Você tem que colocar e você tem que verificar aqui o alinhamento dela. Se possível você estica uma linha. Você prega uma madeirinha aqui e outra lá e passa uma linha. Mas não há necessidade em um telhado pequeno como esse. Agora se for um telhado grande, eu aconselho você a esticar uma linha de fora a fora. Aqui é fácil que é um telhadinho pequeno. Como eu falei para você, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo. Vários vídeos que é relacionado a esse tema aqui de telhado. O vídeo de como você dobrar esses ganchos aqui. Tem o gancho pequeno e o gancho grande. O vídeo de como você fazer as estruturas metálicas. E o vídeo de como você fazer o telhado embutido. No meu caso aqui é um telhado só com a pingadeira. Não um telhado embutido. Como eu falei para você, nós não rebocamos ali. E fica mesmo no tijolo porque a lata vai descer aqui neste goma aqui da telha. Ela vai ficar aqui dentro. Tanto faz o caleiro colocar por cima ou por baixo. Eu gosto de colocar sempre por cima. Tem as mesmas chances de dar vazamento. Vou continuar aqui. Aqui eu já fiz a marcação usando a régua, como eu falei para você. Vamos colocar aqui. Mais um gancho aqui. Falei para você, eu sempre coloco aqui de cima. Aí você fixa ele lá embaixo. É muito fácil isso aqui. Todo cuidado é aqui na... Quando você for andar em cima das telhas. Essas telhas aqui são telhas sem amianto. São telhas muito frágeis. Aí eu aconselho você a colocar uma tábua. Aí você vem andando por cima da tábua que é bem mais seguro. Aqui no caso eu estou andando em cima das terças. Mas eu aconselho você que vai fazer pela primeira vez, nunca fez. Colocar tábua aí para você andar com segurança. Já está fixado. Então é bem simples fazer o telhadinho. Aqui depois é só colocar a pingadeira, o rufo por cima da parede. Se você gostou desse vídeo, deixa o like para fortalecer o canal. Se você é novo no canal, já se inscreve no canal. Deixa o seu comentário, sua sugestão de vídeo. E é isso aí, meu amigo. Fique na paz e até o próximo vídeo. Fui!